Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. O mamão aqui... Que piada velha. Comecei o ano com uma piada velha. Estou falando da fruta do mamão, que é rico em sais minerais, cálcio, ferro, sódio, potássio... Tá bom, tá bom. Olha, pesquisas recentes provam que ele tem uma enzima que ajuda no combate ao câncer. O mamão...